Chegou a hora do maior jogo da história do Atlético, estádio Defensores Del Chaco, Paraguai, oitavas de final da Copa Sul-Americana, a missão é contra o Olímpia. O Dragão já derrubou times de tradição até aqui, LDU e Defensa e Justiça na primeira fase, e a sequência satisfatória na Série A leva confiança para o ambiente. O técnico Jorginho coloca a moral rubro-negra lá em cima. O nível de comprometimento desse grupo aqui é muito grande e a gente está preparado para qualquer situação. Vamos enfrentar uma equipe muito tradicional do futebol sul-americano, que a gente sabe que tem feito, inclusive veio da Libertadores, não classificou na Libertadores, mas por pouco, por causa de um gol, não classificou. A preparação da semana foi focada na recuperação física dos jogadores. A tensão total no sistema defensivo. Edson está suspenso, então Wanderson deve entrar na zaga. No meio campo, Baralhas está de volta e no ataque, Wellington Rato retorna à ponta esquerda. Eles vão jogar todas as fichas aqui, né? É uma equipe extremamente intensa, uma equipe que joga muitas bolas aéreas em profundidade. A gente sabe o quanto vai ser difícil aqui, eles literalmente marcam muito forte, marcação linha alta no mano a mano, a gente sabe que vai enfrentar realmente muita dificuldade, mas é isso, como eu falei, a gente tem enfrentado grandes equipes de futebol brasileiro. O que muda é a gente sair, a gente vir para o exterior, que é uma experiência diferente e nova para alguns jogadores. Esse Olímpia vem de cinco jogos de invencibilidade. Não tem desfalques e os titulares foram poupados no fim de semana. É a hora do Dragão fazer aquele jogo pegado fora de casa. Temos feito bons jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro, já fizemos assim também na Copa Sul-Americana e esperamos fazer um grande jogo aqui e quem sabe aí a gente conseguir um resultado positivo, que seria um empate ou uma vitória.